É disso que você precisa para correr e não se cansar. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, existe o cansaço, que sempre vai ter o cansaço, tá? Sempre vai ter. Vai fazer um treinamento de tiro, você vai cansar, é lógico que você vai cansar. Só que tem que ter um controle, né? Qual que é o combustível que o seu corpo vai usar de acordo com o que você está colocando de ritmo? Isso é de extrema importância você entender para você tomar a decisão do que comer antes da sua corrida. Existem três tipos de ritmo aqui, né? O ritmo leve, o ritmo moderado e o ritmo intenso. Z4, Z5, aqui Z3, Z2, aqui Z1, seria isso. Toda vez que você fizer um treinamento leve, o seu corpo dá a predominância para utilizar uma matéria-prima que é a gordura. Você pode correr em jejum um treinamento leve de até uma hora. Você pode consumir uma banana, uma torrada. Hoje eu vou correr mais forte, hoje eu vou correr moderado. 50% de carboidrato e 50% de gordura. De quatro a oito horas antes é uma refeição importantíssima, porque lá dentro do músculo vai ficar aqui a energia armazenada. A partir do momento que você começar a correr, a energia que está aqui dentro vai fazer você ter um bom desempenho. Aí entra a refeição que você fez de 40 a 60 minutos antes da corrida. Tomou um copo de suco, amassou uma banana com mel, foi para o treinamento intenso. Ontem na live à noite teve um rapaz, cara, fez como manda o manual. Quatro a oito horas antes, no caso do almoço, comeu macarrão, aumentou a quantidade de macarrão. Depois, 40 minutos antes, duas bananas com mel. Foi para o treino, ele rodou 10 quilômetros para 41 minutos. E ele colocou no final assim, a sensação é que eu estava correndo às seis.